Muito bem, muito boa a nossa palestra, o nosso palestrante e os comentários. Quem quiser fazer perguntas ou comentários, o microfone está aqui, peço que se identifique e faça pergunta ou comentário. Paulo, o desenvolvimento brasileiro, a partir da metade dos anos 50 para frente, ele se deu a partir do modelo de substituição de importações. Então, a pauta de exportações brasileiras se desversificou, mas a estrutura produtiva foi se tornando mais complexa, ela era voltada essencialmente para a produção do mercado interno. Como o trabalho se dá a partir da base de dados de exportação, no caso brasileiro, você mostrou o indicador da complexidade zero, será que essa metodologia não capta essa possibilidade de que você tem uma estrutura produtiva mais complexa, mas como ela é voltada para o mercado interno, ela não é captada pelos dados de comércio exterior. E uma segunda pergunta é o seguinte, esse desenvolvimento teve dois momentos importantes onde o BNDES atuou. Um foi o plano de metas, um programa de investimentos organizado, planejado, e o BNDES foi o principal instrumento financeiro de apoio. Depois, o segundo momento que o BNDES atuou, nesse processo, foi o segundo PND. Todos seguindo a lógica da industrialização por substituição de importações. Na sua avaliação, como você vê a possibilidade do desenvolvimento brasileiro daqui para frente, considerando que a nossa tradição de industrialização se dá a partir da submissão de importações e de pensão do mercado interno? E como seria, qual seria o, assim, como o país, e aí, o desafio dos funcionários do BNDES, como pensar isso, como fazer isso, o próximo, assim, como a gente continuar seguindo o caminho de aumento de complexidade, seguindo um modelo, talvez, qual seria o modelo alternativo ao modelo de substituição de exportações, ou se o modelo de substituição de exportações ainda tem o potencial de fazer a economia se desenvolver e se industrializar e se tornar mais complexa.